Música Bom, a peça é maravilhosa, né? É um texto clássico e acredito que a Denise vai brilhar, porque a Denise é fera, né? E vamos ver, é uma expectativa, eu não sei o que vai acontecer, não sei como é que é a peça, eu não sei de nada, só quero assistir e aí eu falo pra vocês. Bom, acabei de ganhar um prêmio no Festival de Pernambuco de Cinema Ator Coadjuvante num longa chamado Permanência, que entra logo mais em cartaz aqui em São Paulo e no Rio. E eu tô fazendo agora a Verdades Secretas, uma novela, uma mini novela do Alcir Carrasco que estreia às 23 horas na TV Globo. Ai, que delícia! Vamos ter você então de novo, boa noite. Obrigada, viu? Obrigado a você. Olha, pelo que eles ensaiaram, por tudo que foi feito, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que a peça tá linda, eu espero que o encante o público, que as pessoas gostem bastante e que a gente faça uma carreira linda aqui no Truca, assim como foi uma boa de Setsuã, que é o mesmo motor, o Brecht, uma trupe parecida. Acho que tem um caminho bonito pela frente.